Aleluia! Quando Deus lada do trono, o firmamento treme, treme Seus santos anjos se prostram e todo monte treme, treme E cobrem o seu rosto por causa do seu respeitor Quem suportará o peso da glória de Deus em toda a terra? Treme, 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 treme E toda a terra treme, 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 treme Cabou, cabou, cabou Cabou, cabou, cabou Toda a terra treme, treme E quando tua igreja te adora, o firmamento treme, treme Homens se prostram e clamam e todo monte treme, treme Deus vem se avisa dos louvores do seu corpo O peso de sua glória se derrama sobre nós E toda a terra treme, treme, treme E toda a terra treme, treme, treme Cabou, cabou, cabou Cabou, cabou, cabou Cabou, cabou, cabou Cabou, cabou, cabou Aleluia! Ele faz o chão tremer Ele faz a terra tremer com seu poder e com sua glória E assim como os sacerdotes não puderam ficar de pé diante da sua glória Quem suportará o peso da glória de Deus? Vamos clamar a Ele? Vamos pedir que sua glória, sua cabote venha sobre nós Cabote, cabote, cabote Cabote, cabote, cabote Cabote, cabote, cabote Cabote, cabote, cabote E toda a terra treme Eu penso nisso agora Crecer em toda a terra treme Treme, treme, é Treme, seja Toda, toda a terra treme Desculpa aí, gente. Desculpa aí, qualquer prejuízo pode botar na puta da palma.